Eee! Olho de top! Olha o Gondotinho de Cabral! É nóis! É isso aí! É isso aí, meu irmão! É isso aí, meu irmão! Pescando tá gravando. Começando aí mais um vídeo aí. Tamo indo aí a caminho do Jabaquara, costeira. Isso aí. Bora dar um bizu aí com visual aí. Na vista aí, ver como é que é esse esquema aí. Fique ligado no canal aí, deixe seu like, se inscreva. Nós vamos hoje mostrar pra vocês aí como que é a trilha pra você chegar aí na costeira do Jabaquara. Pra quem gosta de pescar de costeira aí, equipe Peixe na Linha, é nóis! É isso aí, rapaziada! Logo ali embaixo vocês vão ver a praia do Jabaquara, certo? Os camaradas foram lá levar o carro, deixar o carro lá. e aí sobe a pé a rua aqui, ó. Certo? Aí agora a gente vai lá pro momento da entrada. Então a praia é lá. Mostrar pra vocês aí a entrada aí do costão do Jabaquara. ou o Pir Jabaquara. É um lugar bom pra pesca aí, de costeira aí. Vocês vão pegar o lado de Ilhabela, ir pro lado norte, até chegar nessa placa, Jabaquara. entrada de terra. Estamos chegando aí. Aí aqui vai ter uma entradinha aqui que vai ser onde vocês vão começar a caminhada aí. Segundo o meu parceiro aí, é um quilômetro aí de caminhada aí. Então é isso aí. Aqui é a entradinha. Tem uma entradinha simples aqui, tem as coisinhas nossas ali já. Mas eu vou mostrar pra vocês aí como é que é. É isso aí, galera. Tem uma trilhinha aí. Vai seguindo. Vou mostrar pra vocês aí. O Leandrão ali, ó. É nóis, mano. Ah, seu... Olha o tamanho, mano. Lucão aí na ativa. É nóis, né? Estamos começando agora, galera. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar. Primeira isca na água. É nóis. Terceiro do Lucão, Jaba. É isso aí. É isso aí, Lucão. Show. Show de bola, hein, irmão? O que que tá vindo aí, Lucão? Tamanho do... Olho de cão. Eita, é o leão de cão mesmo, rapaz. Olho de cão. Olha que tamanha. Aí, meu amor, é pra você. Olho de cão, igual quando você ficar brava. Olha só. É nóis. Vamos pegar aqui, tá pulindo. E aí, Tcheguê, vai ou não vai? Vai lá. Vamos, Tcheguê, não vai. Budião. Show de bola. É nóis. Show. Fora mais um que tá na pedra aqui. Vê se dá pra ver aí. Tem um na pedra aqui, ó. É nóis na fita. Tá. Oi, rapaziada. Dez horas. Um ponto aí. Vamos saindo fora aí. Mas... Reservar sempre, ó. Nosso amigo Tiagão lá, ó. Vendo atrás de lixo. Do outro lado ali tinha uma galera lá que nós não sabemos se eles levaram o lixo embora ou não. O Tiagão foi lá dar uma olhada lá. Não tem nada a ver com a gente, mas é... O Tiagão foi lá dar uma olhada lá pra poder trazer o lixo embora aí, certo? Pra jogar o lixo no lixo aí. Não deixar o lixo na costeira aí. Lixo orgânico aí joga direto na água aí, entendeu? Resto de peixe, esse negócio assim. A galera junta e larga na costeira, não adianta nada. É nóis. Tá pescando, tá gravando. Final de pescaria. É, Jabaquara. Primeira vez que a gente vem aí. Equipe peixe na linha aí. E... Não foi tão bom, não. Não foi... Não foi tão bom quanto esperado, não. Pegamos uns budião, pegamos uns vermelho aí, mas... Pouca coisa mesmo. Espada, nada. Na noite, algumas boias aí afundou aí, mas escapou tudo aí. É nóis. A pescando tá gravando. Deixa o seu like que... Deixa o seu like aí que nem toda pescaria... Tem peixe, né? É nóis. П такие... Tem o sinais. Tem o stesso. Tem o seu like. Obrigado.